O Projeto Botucinza é uma iniciativa do IPEC, Instituto de Pesquisas Cananeia, que visa o conhecimento e a conservação dessa espécie, bem como do seu hábitat. As atividades tiveram início na década de 80 na região de Cananeia, cidade no litoral sul do estado de São Paulo. Atualmente, o projeto conta com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, e é formado por quatro pilares, pesquisa, educação ambiental, políticas públicas e o Programa Jovem Pesquisador. As atividades de pesquisas consistem em monitorar a população de Botucinza na região de Cananeia e avaliar possíveis impactos das atividades turísticas. Para isso, contamos com três linhas de pesquisa, monitoramento populacional, ecologia comportamental e bioacústica. As atividades de educação ambiental consistem em diversas ações nas escolas, com alunos e professores, desde atividades lúdicas até capacitações. Ações também com a população residente e turistas, com o intuito sempre de despertar o pensamento crítico e reflexões a respeito dos mais diversos assuntos. Por meio de políticas públicas, parte da equipe participa de conselhos municipais e de unidades de conservação, colaborando com a criação e a elaboração das ações conjuntas voltadas à conservação do Botucinza, do meio onde eles vivem e das demais espécies associadas a eles. Através do Programa Jovem Pesquisador, inserimos jovens da comunidade no dia a dia das atividades do projeto, incluindo a pesquisa e educação, com o objetivo de formar jovens multiplicadores de pensamentos críticos, opiniões e participação ativa em ações socioambientais importantes para a comunidade. Ao longo dos anos, desde o início do projeto Botucinza, já foram desenvolvidos inúmeros trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, com o apoio do IPEC e parcerias com diferentes instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior. Os resultados obtidos nesses anos de estudo, bem como outras diversas ações, refletem na conservação dessa espécie na região. Hoje se sabe que existem aproximadamente 400 indivíduos residentes, se alimentam de muitas espécies que se reproduzem nos manguezais da região, preferem determinadas áreas e possuem uma boa relação com os pescadores de cerco fixo, que é uma estrutura de pesca artesanal local. Com os estudos, já foi possível subsidiar a criação de leis municipais a respeito de atividades náuticas. Além disso, também foi possível realizar capacitações a barqueiros sobre condutas de aproximação, com o intuito de não somente mostrar a importância econômica dos botos para a região, como forma de ecoturismo, mas também de evitar colisões com esses animais ou afetar diretamente o seu comportamento natural, podendo causar algum tipo de impacto negativo. Além disso, as atividades de educação nas escolas, podcasts e apresentação em rádio local, já levou muita informação a todos da comunidade, com o intuito de gerar reflexão sobre a importância dessa espécie, sempre com o pensamento de que é muito melhor tê-la presente e bem conservada, para que todos possam apreciar, do que a prática de pura exploração, levando ao abandono da área onde vivem, ou à ameaça de extinção. Além do projeto Putsinza, o IPEC conta com outros projetos. O Instituto atua na área de educação ambiental e ciências naturais, desenvolvendo atividades de pesquisa e conservação da vida selvagem. Além disso, proporciona oportunidades para capacitação e aperfeiçoamento de profissionais e estudantes sobre temas relacionados à biologia e ecologia da vida selvagem. Nossa missão é promover estudos e ações em defesa do patrimônio natural e cultural, respeitando-se hábitos, costumes e práticas locais.